Isso aí você tem que decidir, eu nasci no sertão, vivo no mato e do pouco que eu tenho sou tão grato que outra coisa não pode melhorar, mas eu tenho uma coisa pra pedir, por favor não me queira de metade, porque quem alimenta vaidade não conhece os princípios do amor e eu sou só um matuto sonhador, escaldado com as coisas da cidade. Se ela se encantar com o açude cheio, o ronco do riacho correndo pro rio, caminho do mercado na terra molhada, com o manhão avalhado e o vento mais cheio. O gol da borboleta enfeitando as cores, embaraçando as cores pelo firmamento, no casarão antigo e frente ao mundo, com o céu azul desprezo de sentimento, do meu cavalo vai o corpo deste menino.